A palavra de Deus, no livro do profeta Daniel. Nós iniciamos a exposição do livro do profeta Daniel, fizemos duas exposições do capítulo. Primeiro, mostrando por que o povo estava experimentando o cativeiro babilônico, e depois nós trabalhamos efetivamente a exposição do texto. Hoje, nós iniciaremos o capítulo 2, depois não faremos a exposição de todo o capítulo, nós nos ateremos no versículo 1 até o versículo de número 23. E o tema da nossa mensagem nessa noite é o reino eterno de Deus suplantará os reinos humanos. O reino eterno de Deus suplantará os reinos humanos. Nós, no capítulo 1, falamos que o reino invisível de Deus, sobre o reino visível, nessa esfera em que nós atuamos, que nós somos percebidos, em que nós realizamos a nossa vocação, existe o comando de Deus sobre todas as coisas, todas as esferas. E Daniel continua nessa tônica, consolando os seus irmãos que estão no cativeiro, que têm ou que teriam que ficar ali 70 anos, 70 anos. E essa mensagem, portanto, do governo de Deus é algo muito especial para aqueles irmãos que estavam vivendo debaixo de um governo tirano, ímpio e mau. E é com essa tônica, então, que Daniel se dirige aos seus irmãos, ao seu povo, mostrando que Deus governa, Deus preserva e Deus se revela. Deus descortina o que está adiante do seu povo nessa caminhada. Nessa noite, o reino eterno de Deus suplantará os reinos humanos, é o tema da nossa mensagem. Versículo 1 diz assim, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Eu vou ler só o primeiro versículo, depois nós vamos nos voltando às escrituras, portanto, mantenha a sua Bíblia aberta. Você tem dormido bem? Você tem dormido bem? Como tem sido a qualidade do seu sono? Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, qual seria a nota que você daria para a qualidade do seu sono? Você já perdeu o sono durante a vigília da noite? Você deitou, e os primeiros momentos do sono, você dormiu, e não tardou, não tardou para que você acordasse e não conseguisse mais dormir. Você já teve insônia? Eu pensava que esse negócio de insônia era bobagem. As pessoas falavam assim, ah, eu tive insônia essa noite, fiquei a noite toda acordado. Eu falava, que bobagem, bati na cama, dormi como uma pedra. Só acordei no outro dia. Insônia, inquietação. E sabe, irmãos, na nossa experiência, várias coisas podem produzir insônia. É possível que um chefe de família perca o sono por conta do receio de uma crise que se aproxima ou que está instalada. É possível que os pais percam o sono por conta dos filhos. talvez os filhos quando estão fazendo a transição da adolescência para a idade adulta e se eles saem com seus amigos e demoram em retornar para casa, é possível e é sabido que isso acontece que os pais ficam a noite inteira acordados se necessário for aguardando o retorno dos seus filhos. filhos. Essas questões que geram insônia e desconforto na nossa alma a ponto de perdermos o sono definitivamente podem ser provocadas por várias razões. No caso desse rei, a sua insônia, o seu desconforto, a perturbação que ele está enfrentando tem a ver com questão religiosa. Tem a ver com questão religiosa. O sono que lhe foge e que faz com que os seus olhos fiquem abertos é resultado de um sonho que ele teve. Sono, sonho e inquietação. Este homem, conforme nós podemos ver e eu concordo aqui com o reformador Genebrino João Calvino, ele sonhou por mais de uma vez. Você vai perceber que há um momento aqui que há o registro de sonhos no plural, não que ele tivesse tido muitos outros sonhos dentro desse contexto da inquietação. Entendo e concordo portanto com o reformador que mencionei, que é como que numa sequência, numa mesma noite, esse sono é repetido várias vezes e lá pelas tantas ele já não consegue mais dormir, diz o texto, passou-se-lhe o sono. Mas nesse texto em que nós estamos olhando para essa situação em que nós vamos nos ater e extrair do versículo primeiro até o versículo 23 algumas verdades, algumas lições nesse enredo que vai como que subindo, galgando os degraus para que chegue no ápice, para que a revelação do sonho venha depois e Daniel dê a real interpretação do sonho, mostrando portanto como que os reinos humanos eles têm o seu prazo de validade e como que a todos eles Deus vem e desconstrói e o faz para que seja estabelecido definitivamente o seu reino eterno, nós vamos então caminhar nesse enredo, nessa narrativa do profeta Daniel extraindo algumas lições e percebendo também com isso os contrastes que existem nesse texto. Você vai perceber que existem os contrastes entre o poder de Nabucodonosor e o poder de Deus. Você vai perceber que existe o contraste entre Daniel e os seus irmãos e os sábios da Babilônia, como que são diferentes, como que eles enxergam as coisas completamente diferentes uns dos outros. Você vai perceber que o reino dos homens tem que dar lugar ao reino de Deus. Você vai perceber o contraste entre um homem que tem muito poder, o homem mais importante da terra daquele momento que não tem controle sobre o seu sono. E você vai perceber que um jovem escravo tem descanso e sossego de alma. Mesmo em face da morte ele mantém-se calmo, sossegado, tranquilo, sereno. os perigos existem, as ameaças estão ali, mas ele não pede o controle emocional como que assistido pela graça de Deus e pela paz de Deus. Ao passo que aquele que tem muito poder não consegue descansar, não consegue fechar os olhos e dormir, está inquieto por conta daquele sonho que teve que o perturbou e que fez com que o seu sono batesse em retirada. Vamos então olhar essas lições nesse texto com a sua Bíblia aberta do versículo de número primeiro até o versículo de número três, nós vemos a insônia do rei. Eu volto ao texto com vocês novamente e diz assim, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos, aquilo que eu falei com vocês ainda há pouco, eles vieram e se apresentaram diante do rei, disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito, diz aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, percebam que este homem poderoso, que este homem que tem muito poder, que fez muitas conquistas, não consegue ter controle sobre uma situação. É interessante isso porque eu dizia ainda há pouco, quando eu pensava que esse detalhe de insônia era uma coisa, era balera, era invenção das pessoas, até que um dia eu acordei e não consegui mais dormir. Voltei para a cama, me deitei e depois percebendo que eu não tinha condição de permanecer ao lado da minha esposa porque eu iria acordá-la, porque você sabe que os casais percebem os hábitos, né, do cônjuge, não é verdade? minha esposa diz que percebe quando eu estou acordado, eu começo a sinalizar algumas coisas, começo a me mover demais e isso acaba tirando o sono do outro. Este homem, no entanto, ele que tem muitas coisas sobre o seu domínio, não tem domínio sobre o seu sono. Porque o sonho que ele teve, e é importante dizer isso, dentro desse contexto, dentro daquela cultura, porque na verdade todas as culturas têm as suas teologias baseadas nas suas experiências, nas suas convicções, e dentro daquele contexto, não era incomum, aliás, era recorrente isso dentro do contexto do Oriente, que os sonhos eram como que uma manifestação de Deus, como Deus rasgando os céus e dando um alerta, ou trazendo uma notícia para os homens aqui na Terra, especialmente para aqueles que estavam investidos de poder, como que alertando-os sobre como que eles deveriam proceder em relação ao futuro. Talvez o texto não dê conta, o texto não dá conta, melhor dizendo, este homem tenha ido deitar pensando em tudo que ele já tinha feito, pensando em todas as conquistas, e talvez ele olha para aquela imensidão, para aquele vasto governo que está sobre o seu poder, e ele começa a pensar sobre o futuro, se isso vai subsistir, ou se subsistirá o seu governo, por quanto tempo será que ele será passado para os seus filhos, para os seus netos? E esse homem, portanto, assim que ele dorme, ele tem essas experiências, e quando ele acorda, ele não consegue mais dormir. E eu penso, embora eu tenha lido alguns comentaristas, alguns exegetas, que eu penso que a iniciativa, embora muitos discordam do que eu vou dizer aqui agora, que ele, quando ele acorda, ele não se lembra dos detalhes do sono, do sonho. Alguns entendem que ele está ocultando a informação do sonho para que os seus magos, para que os seus sábios, para que esta equipe de homens que assistiam no palácio, que traziam conselho para o rei, não tivesse as imagens, as informações relativas ao sonho. Eu, entretanto, acredito que houve um apagão. Eu penso que ele tem a consciência de que ele teve um sonho, mas ele não consegue rememorar as imagens. Ele sabe que é alguma coisa muito importante, mas ele não consegue retirar do arquivo da memória aquelas imagens que depois quando o profeta Daniel tem da parte de Deus o descortinar deste sonho são imagens assim impactantes de uma grande estátua que nós veremos no segundo momento. O certo é que dentro desse contexto este homem está inquieto. Ele não tem paz. Ele pergunta tive um sonho e como que a ideia alguém pode decifrá-lo? O versículo de número 3 diz assim tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Ele chama toda aquela comitiva mas nenhum nenhum daqueles homens com os quais ele já convivia por um bom tempo sabia da dinâmica religiosa daqueles homens mas eles estão ali e para sua surpresa ele vai deparar-se com a segunda verdade que eu destaco aqui com os irmãos que é a limitação dos sábios porque diz o texto que ele convoca estes homens eles comparecem eles veem a presença do rei o versículo de número 4 diz assim os caldeus os caldeus disseram ao rei em aramaico ó rei vive eternamente dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação e a partir dessa você vai perceber deixa eu me dizer uma coisa aqui porque na narrativa num texto que é a narrativa que estabelece esse elemento de cunho histórico de fatos que aconteceram existem sempre esse diálogo que vai caminhando para um aspecto de tensão de suspense a gente vai acompanhando e a gente fica pensando o que vem agora qual a próxima cena é como se fosse na forma de cenas que vai sendo estabelecido por meio de blocos narrativos e estes homens então eles falam revela o sonho conte o sonho rei dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação mas o pedido do rei envolve duas coisas o rei quer saber qual é o sonho e consequentemente quer saber qual é a interpretação mas ele depara-se com a limitação a impotência desses homens que estão inabilitados para saber o que aconteceu o que se passou na mente do rei quais foram as imagens que brotaram que causaram e que estão causando tanta perturbação tanta inquietação nesse coração o rei que já está nesse momento nesse clima emocional debaixo dessa pressão deste espírito perturbado que o assola ele diz assim aos magos respondeu o rei e disse aos caldeus é como se a situação vai se agravando porque ele está em busca de solução ele espera uma solução para o seu problema mas os homens já vão se delineando e revelando que eles não tem condição de resolver então diz aí o texto uma coisa é certa se não me fizer de saber o sonho olha só o tom da ameaça que ele vai empregando a partir de então aquele clima da tensão que eu falei com vocês que vai afunilando para um suspense que vai amedrontando os personagens que fazem parte desse enredo e a sua interpretação sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo mas mas se me declarar diz o sonho e a sua interpretação recebereis de mim dádivas prêmios e grandes honras portanto declarai-me o sonho e a sua interpretação se ao mesmo tempo ele utiliza de um elemento de um recurso aqui tem esse tom ameaçador por outro lado ele tenta incentivar aqueles homens falando da recompensa se vocês não me falarem qual é o sonho e a sua interpretação todos vocês morrerão vocês serão despedaçados as casas de vocês igualmente mas eu quero incentivar vocês haverá recompensa prêmios eu vou honrá-los caso vocês me tragam de volta essas imagens e juntamente com elas a interpretação do sonho mas esses homens vão como que ficando encorralados e é interessante isso irmãos porque se você observar dentro desse contexto desse homem que tem muito poder você vai perceber que o nome dele segundo os estudiosos é uma homenagem ao Deus da sabedoria ele tem um nome que é Nabucodonosor que é uma homenagem a divindade babilônica a que tem essa representatividade da divindade da sabedoria nabo sabedoria é interessante porque um homem que tem poder que homenageia a sua divindade está mergulhado nas densas trevas da ignorância e não tem condição de resolver essa questão sozinho e muito menos os seus homens que o cercam que tem dentro daquele contexto uma função religiosa importante não tem nada que possa descortinar aquilo e trazer solução e quietude para a sua alma mas os seus homens continuam responderam segunda vez versículo 7 e disseram diga ao rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação eles insistem no segundo momento o rei vai ficando cada vez mais furioso com essa reação com essa atitude com esse diálogo ele vai ficando possesso de raiva e aí o texto diz se tornou o rei e disse bem percebo que quereis ganhar tempo porque vedes que o que eu disse está resolvido isto é se não me fizer de saber o sonho uma só sentença será a vossa pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferir-te na minha presença até que se mude a situação como que ganhando tempo apazigo e passe aquele momento da fúria portanto dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação vocês na verdade diríamos que é como se o rei estivesse sinuando vocês são charlatões vocês não sabem de nada vocês não tem condição de revelar coisíssima nenhuma e eu percebo que vocês na verdade querem ganhar um tempo esticar o tempo para me ludibriar só que não vai ser assim não a sentença já está lavrada eu vou matar todos vocês o que nós vemos aqui é a limitação queridos irmãos destes homens que cercavam o rei e eles revelam isso eles falam dessa incapacidade eles não tem vergonha de diante dessa situação deste enigma que está diante deles falar da incapacidade deles e aqui eu gostaria de destacar quatro coisas que o reverendo hernandes comenta no seu comentário de daniel a partir do versículo 10 quando eles então disseram assim responderam os caldeus na presença do rei e disseram não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige pois jamais houve rei por grande e poderoso que tivesse sido que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses e estes não moram com os homens e o reverendo hernandes destacam então quatro coisas que eu gostaria de repartir com vocês a primeira coisa dentro dessa incapacidade que eles revelam é que eles vão dizer o seguinte isso está fora da nossa capacidade nós não temos condição de trazer uma de apresentar uma solução ao rei segunda coisa nunca se falou de situação como essa não tem um referencial histórico de uma situação um paralelo histórico disso que o rei está pedindo isso nunca aconteceu por mais poderoso que tenha sido um rei ou grande isso nunca não tem referencial histórico terceira coisa o pedido do rei é difícil é difícil a coisa que o rei exige é difícil e quarto o pedido é insolúvel na terra não tem ninguém que pode resolver existem os deuses mas eles estão lá no céu diz aí o texto senão os deuses e estes não moram com os homens então diante disso problema insolúvel não tem jeito meus irmãos é dentro desse contexto portanto desse pavor que assola o rei deste momento em que esses homens revelam a sua incapacidade a sua limitação o rei então que cada vez vai ficando mais agressivo mais furioso ele então definitivamente diante desse diálogo apresenta um decreto e eu chamo a sua atenção então para o versículo de número 11 ao versículo de número 12 e 13 diz assim o texto a coisa que o rei exige é difícil ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses e estes não moram com os homens então diz o texto então o rei muito se irou venha note como que o estado emocional deste homem vem cada vez se tornando pior a agressividade vai se estampando se se revelando pelas suas palavras pelo trato que ele dá àqueles homens então o rei se irou muito se irou e enfureceu e aí vem o decreto e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e aqui meus irmãos a gente chega naquele momento então da tensão do suspense sabe por quê? porque nós terminamos o capítulo primeiro em que há reconhecimento no palácio por parte da autoridade em relação aos jovens então nós terminamos o capítulo primeiro encantados com aqueles homens que tem um caráter uma postura ilibada que são homens firmes de convicções sólidas no mundo pagão e entretanto agora eles que não fizeram nada eles que não devem nada estão debaixo debaixo de um decreto real cuja sentença é a morte e então diz aí o texto e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos um decreto de morte foi sancionado e estes homens então estão ali todos os sábios conforme a descrição são lá são quatro categorias daqueles que serviam nesse contexto que tinha essa função dentro desse âmbito religioso mas agora vai fazer menção depois desses 13 versículos 12 versículos para ser mais preciso faz a menção que juntamente com os sábios com todos aqueles que pertenciam a essas categorias que são trazidos para que sejam executados eles buscam também a Daniel e também aos seus irmãos aos seus amigos não sabemos Daniel não se ocupa em detalhar onde ele estava por que ele não estava presente naquele primeiro momento a João Calvino ele traz um conceito interessante que ele fala o seguinte que o decreto da providência de Deus a providência secreta de Deus melhor dizendo deixou Daniel à margem por um momento e segundo Calvino isso se dá ou se deu por este modo sábio de Deus porque Deus quer fazer com que os olhos do rei quando a verdade que estava escondida fosse descortinada para que ele aprendesse a reverenciar aquele que é maior do que ele se Daniel estivesse junto com o conjunto dos magos no mesmo momento então na opinião de Calvino todo este enredo vai se delineando vai sendo costurado por conta dessa providência secreta inclusive no momento em que Deus deixa Daniel de lado por um momento para ele ser trazido nesse exato momento em que a crise está prestes a dominar todo aquele cenário por meio da execução de todos os sábios é que finalmente Daniel é trazido juntamente com seus companheiros e aí nós chegamos a quarta verdade ou a quarta lição a iniciativa de Daniel veja o que o versículo de número 14 versículo 15 e 16 está escrito assim então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque chefe da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios da Babilônia e disse a Arioque encarregado do rei por que é tão severo o mandato do rei então Arioque explicou o caso a Daniel foi Daniel ter com o rei e lhe pediu lhe pediu designar-se o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação eu penso que você concorda comigo e o texto a meu ver é claro que Daniel não tinha nem ciência do que estava acontecendo ele está como que durante algum tempo não dá para precisar o tempo desinformado as coisas estão acontecendo as ameaças são severas o decreto surge nesse contexto do palácio o encarregado chefe aqui da guarda real do rei toma as providências sai imediatamente para executar o decreto e Daniel é trazido e a meu ver no meu modo de olhar o texto meus irmãos Daniel está tranquilo sereno ele tem consciência de que a situação é drástica e é grave e nesse contexto ele quer entender o que está acontecendo por que o rei que esse decreto do rei conforme diz aí o texto por que é tão severo o mandato do rei ele está como que protegido por algum momento dessas informações e agora ele está diante da situação em que a sentença já foi lavrada e sabe irmãos o que nós percebemos aqui nesse contexto é que o rei que estava desesperado inquieto Daniel está em paz que diferença faz para aqueles que andam com Deus aqueles que conhecem a Deus mesmo diante de situações perturbadoras inquietantes amedrontadoras gozam de paz e de tranquilidade não é que a fé que foi gestada no nosso coração por obra do Espírito Santo ignora a realidade não é porque a gente consegue perceber que acima das realidades em que nós conseguimos visualizar existe alguém que tem efetivamente o controle da situação isso todavia não nos impede de tomarmos iniciativas de agirmos de acordo com as nossas capacidades com os nossos recursos com aquilo que é possível fazer no caso Daniel ele quer diagnosticar quer entender aquele quadro e ele portanto nessa iniciativa essa iniciativa dele revela dois aspectos duas facetas dessa iniciativa a primeira é que ela é marcada pela prudência aliás nós já vimos isso lá no capítulo primeiro quando ele faz uma abordagem quando ele conversa com aqueles que tinham a competência que estavam incumbidos de trazer alimentação no capítulo primeiro no versículo oito ele faz pedido ele tem convicção ele tem firmeza mas isso não isenta da ação que envolve a prudência o bom senso ele está falando com autoridade ele não pode chegar de qualquer maneira ele não pode chegar gritando o que está acontecendo aí que baderna é essa ninguém nos avisou não 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 aliás nós precisamos aprender com essas sinalizações da escritura como que nós devemos tratar as pessoas e relacionar com as pessoas você que tem alguém que tem um posto dentro de uma relação funcional mais elevada do que a sua você tem que tratar com respeito com prudência com sabedoria não pode ser de qualquer jeito senão você perde a batalha senão a madeira vem na sua cabeça você toma uma burduada vai chegando de qualquer jeito para ver o que acontece não ele chega e o texto é registrado de modo maravilhoso então falou Daniel avisada e prudentemente é um sujeito 18 quilate é uma preciosidade esse homem de Deus num contexto pagão como que ele age como que ele se relaciona a segunda coisa que nós vemos dentro da iniciativa dele é que ele depois que recebe a informação do que está acontecendo efetivamente ele pede uma audiência com o rei diz aí o texto então arioco explicou o caso a Daniel foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designar-se o tempo e ele revelaria a sua interpretação irmãos notem a sutileza do texto que vem como que demonstrando demonstrando um elemento de confiança você deve se lembrar que esse é um elemento em que esse homem está seguro e ele descansa numa ação de Deus por que? nós vimos lá no capítulo 8 que quando ele conversa com o cozinheiro chefe ele pede quanto tempo para ele ficar sob aquela dieta 10 dias experimenta 10 dias comendo giló e cenoura e tomando água giló com uma polentinha e caldinho de frango é uma beleza mas giló puro se bem que alguns falam que come giló frito sopa de giló mas Daniel é um sujeito que eu estou querendo que você brincadeiras à parte vamos voltar para o texto é que Daniel essa questão do tempo 10 dias lá ele estava seguro de que Deus iria fazer alguma coisa porque de onde vem os nutrientes que podem manter a nossa aparência boa que pode conservar a nossa saúde e fazer que a gente sobressaia em relação a outros de Deus é Deus quem cuida efetivamente a gente deve comer e se esforçar por ter uma boa alimentação bons hábitos alimentares mas quem cuida de nós efetivamente é Deus então essa questão do tempo é como que uma demonstração para mostrar em quem estava a confiança dele e ele então volta a falar disso nesse texto dentro de um contexto aqui que envolve morte sentença de morte foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designar-se o tempo e ele ele não coloca a margem para a possibilidade não os irmãos e ele revelaria ao rei a interpretação eu só preciso de um tempinho mas aí queridos irmãos vai entrar uma coisa aqui que é fabulosa dentro desse contexto em que o reino de Deus tem a sua dinâmica mas que esse elemento não pode ser retirado de nós que é esse bem precioso que é a oração porque aí nós temos o pedido de Daniel vamos olhar esse texto vamos olhar isso é maravilhoso essa compreensão e essa dinâmica quando então Daniel ele afirma ele revela sua confiança para o rei mas ele chega para os seus irmãos ele chega para os seus irmãos e fala assim então Daniel foi para a casa e fez saber o caso a Ananias Misael e Azarias seus companheiros com que propósito para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia e sabe meus irmãos a confiança ela não anula o espírito de adoração nem de dependência uma pessoa que está convicta de que Deus vai fazer não despreza a instrumentalidade da oração porque a oração revela a total dependência que a pessoa tem de Deus se você quer medir o tamanho da nossa estatura em relação ou da nossa temperatura em relação a dependência que temos de Deus avalie sua vida de oração avalie como que você lida com as questões das vidas amedrontadoras se você procura resolver do seu próprio jeito usando seus próprios instrumentos ou se você é afeito o uso desse bem precioso que é a oração ele está convicto ele está firme de que Deus vai fazer mas isso não faz com que ele cruze os braços pelo contrário ele chega para os seus companheiros para aqueles que são achegados a eles para aqueles com os quais ele convive e os chama com propósito para que eles orem para que supliquem a misericórdia de Deus para que Deus os poupe daquela tragédia você que confia em Deus você que crê em Deus tem todos os motivos para por meio do Senhor Jesus Cristo orar o Senhor nosso Deus e aqui nesse texto nós vamos percebendo e aqui eu faço menção dentro desse contexto de oração em situações difíceis que certa feita o profeta Jeremias por conta da pregação foi lançado num cárcere e temos o registro disso no capítulo 33 de Jeremias e aquele homem pelo que parece ele está desanimado a sua vida de oração está minguada e dentro desse contexto no versículo de número 3 do capítulo 33 o Senhor desafia a orar num contexto que também envolve o descortinar de coisas que a gente não conhece está escrito assim o Senhor desafiando a Jeremias invoca-me e te responderei anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes eu não estou dizendo e penso que você entende assim que Deus vai trazer novas revelações mas diante de determinadas situações que envolvem apuros quando a gente ora Deus mostra coisas que a gente não estava conseguindo ver e nem enxergar Jeremias estava com os olhos ofuscados por conta da crise inclusive por conta da Babilônia que iria levar o povo cativo e aí Deus fala assim Jeremias você que está cansado desanimado no cárcere invoca-me te responderei Jeremias anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas esse detalhe do cativeiro não é o fim eu tenho um propósito muito maior Daniel precisa de que Deus descortir os seus olhos e o faça ver o sonho também o sonho que Nabucodonosor tinha tido mas mais do que isso ele precisa também da interpretação ele prometeu ao rei que vai interpretar e com isso ele chama os seus irmãos orem comigo ore por mim vamos orar nós precisamos irmãos de gente para orar conosco você precisa de pessoas de carne e osso que no exercício da oração é como se nós estivéssemos num campo de batalha no embate e ali você depara com situações difíceis mas ao mesmo tempo você vivencia as expectativas juntamente com o outro porque quando você ora com o outro e pelo outro você almeja que ele experimente alguma coisa importante e extraordinária de Deus a expectativa é como soldados num campo de batalha deparando-se e enfrentando com as mesmas realidades mas ao mesmo tempo vivenciando as mesmas expectativas de uma possibilidade de uma intervenção de uma ação de Deus é por isso que Paulo quando está levando retornando para Jerusalém levando uma oferta para os pobres de Jerusalém capítulo 15 de Romanos a partir do versículo 30 ele diz o seguinte rogo-vos irmãos que luteis juntamente comigo em oração a Deus em meu favor orar com o outro é lutar juntamente com o outro na esperança de uma intervenção de Deus Daniel chama os seus irmãos chama os seus companheiros pessoas achegadas pessoas que ele conhece pessoas que ele sabe pessoas que ele sabe que tem vida com Deus para que elas orem com ele para que elas peçam a Deus para que operem um milagre e a resposta veio irmãos a resposta veio e juntamente com a resposta nós vemos então a gratidão de Daniel versículo 19 diz assim então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite Daniel bendice o Deus do céu disse Daniel seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele grife isso aí porque dele é a sabedoria e o poder é ele quem muda o tempo e as estações remove reis e estabelece reis ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes ele revela o profundo e o escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz a ti ó Deus de meus pais eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei cada detalhe irmãos que o rei tinha visto que não se lembrava dentro da minha percepção do meu entendimento Daniel vê cada detalhe da estátua que tem a cabeça de ouro tudo e consequentemente com a interpretação fiel ao sonho o rei inquieto Daniel vai dormir tranquilamente no seu sono tem a visão seus irmãos estão quedados diante de Deus em oração Deus responde e em resposta a esta oração que foi dirigida a Deus Daniel vai respaldar a sua gratidão o seu louvor o seu bem dizer ao senhor sob três premissas primeiro pertencem a Deus os atributos mais excelentes sabedoria e poder pertencem a Deus Deus é dono de sabedoria Deus é dono de poder isso é latente em Deus isso é inato em Deus isso faz parte do ser de Deus mas de repente Daniel embasa sua gratidão também olhando para o fluxo das estações e da história para mostrar que o comando da história está sob o governo soberano de Deus é ele quem muda o tempo e as estações remove reis estabelece reis ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes você que é crente igual eu fala a verdade fala a verdade consigo mesmo 2014 com a eleição reeleição do governo vigente o atual a presidente eleito para a partir de 2019 começava a sinalizar e lançar alguns videozinhos você acreditava que esse homem seria mesmo eleito fala a verdade lá em 2014 eu não estou dizendo de como que a coisa foi se delineando no contexto histórico social brasileiro depois não mas quando as pessoas me falaram em 2014 irmãos para 2015 eu falei bobagem nunca aliás eu assistia um videozinho dele agora à tarde ele numa igreja também com o pastor Malafaia falando assim até eu achei que era loucura minha mulher foi a primeira eu compartilhei com ela primeiro estou dizendo porque está no vídeo ela falou assim isso é loucura e o pastor Malafaia falou também olha eu aquele dia que você partilhou comigo no gabinete eu falei isso é doideira esse homem enlouqueceu eu não estou dizendo como que as coisas serão amanhã irmãos isso aí é outros 500 eu só estou dizendo o seguinte quem mexe as peças daqui para ali para acolá é Deus quem guinda um homem lá de baixo e coloca no topo é Deus quem abate o que está em cima e joga no chão é Deus é por isso que eu disse no outro dia aqui e os irmãos estavam até reprisando o nosso encontro no outro dia no café aqui no salão anexo dizendo o seguinte quando eu falei na primeira exposição de Daniel pode não ser confortável nem doce mas será bom é isso que a gente precisa crer é isso que Daniel está trazendo para os seus irmãos por meio do louvor expresso verbalizado é Deus quem está no comando terceira coisa é Deus quem revela o que está escondido esse negócio de treva não ofusca os olhos de Deus não as trevas atrapalham a minha você se apagam as luzes dentro da nossa casa e do apartamento se nós não estamos habituados a percorrer o caminho para ir ao banheiro para ir à cozinha para tomar água a gente se perde se esbarra no móvel porque as trevas nos atrapalham mas para Deus não trevas e luz para Deus é uma coisa só mas com ele efetivamente mora a luz ele que revela essas coisas mas eu preciso terminar e destaco três coisas aqui para a gente encerrar e ouvir uma canção cantada em primeiro lugar quando situações difíceis aparecer para você para um familiar convide gente que ore gente que anda com Deus para se juntar você para orar é uma benção irmão saber que a gente pode contar com pessoas que intercedem que buscam a Deus conosco saber que nós não estamos sozinhos Daniel tinha convicção e confiança mas isso não ofuscou a possibilidade de convidar gente para orar ore comigo não deixe cair no esquecimento esse bem precioso tenha sempre pessoas ao seu lado para orar com você para lhe apoiar para lhe ajudar para lhe sustentar em oração segunda coisa o mistério oculto foi revelado a Daniel por meio da visão mas o mistério oculto definitivamente foi revelado em Jesus na encarnação aquilo que nós não sabíamos aquilo que nós não conhecíamos sobre o reino de Deus foi revelado em Jesus e ao revelar o mistério do reino de Deus em Jesus Deus revelou a si mesmo louvado seja Deus o recurso e o instrumento na plenitude dos tempos em Cristo é maior do que o meio que foi dado a Daniel para conhecer o mistério que estava escondido aliás Paulo usa muito esse conceito em terceiro lugar nós vemos que essa atitude de Daniel salvou muitas vidas os magos estavam sentenciados à morte foram poupados inclusive a Daniel mas aquele que é maior do que Daniel salvou muitas vidas mas teve que se entregar a si mesmo lá na cruz aquele que é maior do que Daniel a sua oração no Getsemane não o poupou não o livrou porque naquele contexto Deus contemplava a minha vocera necessário que aquele que é maior que Daniel fosse para a cruz e porque foi para a cruz e porque morreu poupou a minha você da perdição eterna e agora nós temos livre acesso e agora nós temos salvação agora nós temos perdão agora nós temos vida em Jesus Cristo nosso amado salvador e eu convido a Isabel para que venha adorar o Senhor nosso Deus para que você escute com atenção também essa mensagem cantada e aí a Isabel